E volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos, onde reside a equipe da Vila Belmiro. E jogam hoje Santos e Beco. Luiz Antônio, tá aparecendo aí? O que você tá achando do futebol? Tá bom? Tá ruim? Como é que tá? Tá cada vez melhor, tem potencial pra crescer ainda mais pra ser o cara, senhor. Esta é a escalação das duas equipes. 20 graus. Então, o árbitro começa a partida. Sensacional o passo. Vai da samba! Vai da samba! Essa é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho pra dentro, pode até cavar. Pô, gente começou o jogo que já tá fazendo foto, pô. Para com isso. Armeiro. Vai mandar a criança direto pro ataque. Marmeiro. Vai mandar a criança direto pro ataque. Beleza! Veio, entregou a jogada e saiu por meio. Flamengo não acerta nenhuma bola no goleiro. Flamengo vai conseguindo se livrar daquela maldição da metade do primeiro tempo. Esmerda, esmerda, esmerda e daí! Edo Santos! Saíram primeiro zero do placar. Manandro, você viu o azeite que ele botou na criança? Esse cara é impressionante. Quando a bola chega para ele em qualquer lugar, os campeiros já começam a comemorar o gol. Falou o que aconteceu de novo. Abrir a porteira. Um na zero. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Flamengo voltou a levar um gol no comecinho do primeiro. Foi, 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 foi dele! Agora está tudo igual de novo. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o Merckley quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Quem é que vai recolher esse neném? Não vai recolher esse neném? Gente, o passe por entre os zagueiros. Esta é uma posição perigosa, vamo meu filho, um passinho pra dele, pode até cavar. Olha, gostei, quanta habilidade do menino. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chuteu. Paulo Vitor defende e manda para a linha do futebol. Cobraram ali na entradinha, bem na entrada. Ele procura espaço para cruzar. Segundo mundo põe na direita, vamo ver o que vai dar isso aí. Tava esperto no lance, hein, bonitão. Sim, é o primeiro tempo. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo pra essa equipe. É ter esse foco, essa bola, pra buscar a vitória. Um a um no placar. A coisa está equilibrada aqui. Rolou a bola, começa o segundo tempo. Chegou chegando e fez falta. Chegou chegando e fez falta. a bola dá a欢 blessa que andtte a interessante. Fechou chegando e fez falta. A bola perdão認定! Onde é, é? Chegou chegando! Todos são os autores. ง travou. Vamo, povo. Pechou… Vamo, formular. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Correu, correu, correu e não chegou a lugar nenhum. Bem feito! Isso, estou aqui, estou aqui! Isso, estou aqui, estou aqui! É feito! Armeiro! Gostei, gostei dessa mole enfiada por baixo! Fica com ele para a direita, mas vai fazer o que com ela, professor? Vamos lá para a casa! Não tem medo do perigo para cima da marcação, não! O cara é muito hábil, sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Não tem medo! Isso, isso, não tem medo! Esta é uma posição perigosa! Vamos, meu filho! Um passe para dentro e pode até cavar! Aqui, aqui! Ih, no passe, olho no lance! Sensacional, o passe! Vai na samba, vai na samba! Armeiro Bateu pra frente Lucas Muni Tá certo, tá certo Tô no chão, dificulta a defesa, hein Tá bom, tá bom, aí pela esquina tá legal Sem nenhuma opção de passe Esse empate aí é bom pros dois times Só, não é bom pra quem tem que assistir o jogo, né Tá, eu vou te encontrar, viu É, Silvio, parece que hoje a torcida não vai poder comemorar Daqui a pouco vai terminar e até agora Ninguém é de ninguém Eu não sei o que eles estão pensando em fazer, mas tá Mas tem que fazer agora O tempo tá acabando, moçada Vamos lá Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Pará Santos A bola tá queimando no pé dos caras, meu O árbitro na ponta ao centro do gramado é fim de jogo Flamengo consegue arrancar um empate Um empate importantíssimo no campo do adversário Agora a equipe só precisa fazer a lição de casa no jogo de volta Falando nisso, bem melhor jogar videogame do que fazer a lição de casa, não é Jogo equilibrado e no final as duas equipes eu acho que vão sair de campo satisfeitas, viu A bola tá queimando no pé dos caras, eu acho que vão sair de campo